E aí pessoal, Joaquim de Mandel é o Bobsoop, hoje é um dia de um jogo diferente que eu baquei na internet craqueado ontem à noite, que é o Need for Speed Most Wanted Black Edition, eu estou aqui com os dois amigos, o João e o Felipe. Oi. É? É, estou aqui. Ó, Perfect Launch, Perfect Launch. Ó, ah, ah, ah. Cara, sério, esse ponto branco que ele é muito lerdo, cara. Parece que cagaram na bunda dele. É melhor que aqueles outros que tinha o Cobalt, o outro... Não, cara, aquele outro da Chevrolet, mas eu não ia ficar porra na live. Eu esqueci, cara. Eu peguei o ponto porque é Fiat, né, sabe? Fiat é qualidade, né, cara? O cara nasci com o quilômetro quebra o carro. Segunda pergunta para o Fabinho da Vida foi dividido pela 15 anos. O Pazzini. Eu te fudei, velho. Eu ouvi, pergunta para o Pazzini quantos carros, quantos duram, sei lá, se é só. Galera, Pazzini é um golo que todo mundo odeia no nosso colégio. Qual é o jeito do jogo que tu pediu para baixar mesmo? Need for Speed, Most Wanted. Proposta de magnético para ele baixar pelo torre, tipo, nem pirataria, né? Mas, tipo, não vale a pena comprar Most Wanted, cara, tá? Vale pra caralho. Aí... O novo Most Wanted. É, o 2, mas só pouco tempo o 2. E, tipo, é bem confusão. Não vale a pena comprar aquela droga. Most Wanted 2 é bom só por causa do modo online que tem, cara. Eu já vi. É horrível. Sim, ele... Ele pegou aquele sinal de semana que é o... Need for Speed, Free de Play. Do carro, aí do nada, tu acha um outro carro parado. Olha, estacionado, ligado, com a chave da iminição certinho para te pegar e roubar. Aperta... Aí, o cara tá lá, né? Aperta na buzina para ter uma prostituta no carro, tipo, GTA. Ou não? Não. Ah... Não tem graça, cara! Galera, Far Cry 3. Eu só digo isso. Far Cry 3. É muito foda. Far Cry 3 era mais massa. Ah, claro. Só que ele mostra ontem de um cocôzão. Ou não, é legal. Pode ser legal. Mas, pelo que eu vi nos trailers, nos caras jogando Gameplay, é... É lá, grandes porra. O que ele pegou lá, grandes porra? Eu tô jogando Phil Screening, esse Most Wanted, cara. E, tipo, dá umas lagadinhas de vez em quando. Oh, this is the only foda. Não, por causa que... É, mas que é o nome? É, eu tô gravando... É, o do 2 is the only foda. Tá chupando muito... Muito... Tá chupando aqui. Tá chupando aqui no meu PC. Tipo, outro do nada ali, né? Vem égua, começa a rir. Vem doente. É um pornográfico mesmo. Cara, tipo, esse ponto aqui, cara... Que? Eu? É. Qual o vídeo? Esse que tu tá faltando agora. Tu vai ter coragem de dar o posto aqui pro YouTube. Ó, fica foda, cara. Ah, vai. Sabe o seu rato, né? Foda. Cara, eu vou fazer sexo com a bonequinha flávia com a boca. Tipo, nada a ver. Nada. Ouça a vadiazinha. Fica atrás de mim, fica, que eu vou te comer. Por trás. Eu vou te comer com o meu cu. Ó, será que eu nem como comer alguém com o cu? Fica esfregando com o outro. Tô te comendo. Será que tu passa a sozinha morta, hein? O outro. Tem favela, bicho, surgido do nada, hein? É só merda, não. Vá. Ô, bucetube. Vadia. Cara, calma. Estrela pornográfica do RedTube! Ah, cara, o Golfo GTM passou. Tipo, ele passou derrapando, velho. Tendo com a minha cara, tipo... Eu vou gozar em você. Mas eu vou passar ele, cara. É uma questão de honro, entendeu? É igual eu no Gartic, cara. Ó, galera. Fiz um vídeo de Gartic. Eu vou colocar no canal um dia desse. Eu acho que eu mostro antes e vai antes. Mas não sei. Ô, pô, o Gartic ficou massa, cara. Tipo, ninguém me responde, né? Burn, otário. Não, 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 não. Por que você tá gemendo aí, cara? Meu irmão andou mexendo no meu Facebook. Ih! Ele se fez uma... Ah, cara, tipo... Na última curva, cara, o Golfo GTM pega uma velocidade do campo. Tipo, ele vira uma BMW e sai vando, tá ligado? Aí ele me passa. Aqui, ó. Vai! Vai, 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 vai! Vai, ponto! Ah, mano! Tipo, 30 milésimos que ele ficou. Cara, foi 10 milésimos que ele foi na minha frente. Pô, se depois você abrir o Face, você vai ver lá. Felipe, graça, tô fácil. É, galera. Oi, Joe. Pô, Sunk Balls. Tá. Não, tipo, girl, tipo... Galera, GLR. Ele queria dizer que eu queria dar bom pra todo mundo. Hein? Eu sei. Ele entrou no meu Face, filha da puta. Aliás, não. Ele é meu irmão, filha da puta. Sunker. É um Gorgas Boy, né? Meu Deus, cara. Sério. Ah, vai se fuder, cara. Não, dá o pin que não chega no cu pra mim. Vai dar o pin que não chega no cu pra mim, fuder. Cara, tipo, o Golf me passa, né? Do nada, tá ligado? Eu tô na frente dele, eu tô, tipo, a 80 km por hora, aí o louco tá 50. Mas ele, cara, ele dá o peso do check-nord e sai voando, tá ligado? Ele passa na minha frente, tipo, do nada, assim. É 120 numa terceira ali, pô, pô, tá merda. Ô, cara, eu vi um cara colocando 120 numa terceira de um Astra. Sério, mano? Sério, na BR-101, cara. Ô, que marcha tá nata na terceira. Eu vou mecanhar com o meu instrumento. Deixa eu abrir aqui, ó. A vadia, porca! Eu? Não, não era botinha. O Golf me empurrou na frente de um Chevette, velho. Saca pra frente. É, eu tô nem carrinho. Qual carro que tu usa? É, o Punto. O Punto com uma transmissão, estoque. Transmissão, eu só falei, tá. Tá. Eu fiz um Corvette C6, tudo do nada no máximo. É, mas eu... Tudo do nada no máximo também. Parabéns, cara, até muito rastoso. Ah, a vadia! Tipo, cara, os carros viram a curva no nada na frente do cara, é, tipo... Eles ficam falando assim, quero dar a bunda. Aí, na tua... Aí, eles caras passam na tua frente, sim. Assumo educativo, vai comigo. Sai da frente aqui, ó. Então, vou te comer também. Vá. Tipo, cara, será que tem aquele bug lá pro... Pro carro sempre passar na última? Tipo, é pro próprio da enjaína do jogo? Tu não tem como vencer? Hum, não. Isso não é um bug, não foi. Se chama piloto ruim? Ah, vadia! Viu, cara? Ele passa bem na última, cara. Bem, tipo... Tipo, cara. Sempre na última volta... Calma, se tem piloto ruim, vai te fuder. Cara, não é piloto ruim, cara. Ele é sempre uma volta. Ficou na frente dele, tipo, ó. Corrida inteira. Na última, quando tá chegando lá pra terminar... Não, vou jogar ruim, cara. Quê? Vou baixar o macho. Bora jogar ruim. Ah, não. Ah, não. Vai dar merda ruim a gente vai ficar chorando daqui. Nome do cliente. Usuário HP. Meu Deus. Conecante, cara. Conecante, cara. Conecante, cara. Conecante, cara. Ai, gente. Ó, vadia! Ó, cara. Me dizem de um carro aqui, bem like a boss. Ô? Pô, acho que o João caiu. O que? Tô tentando entrar em pé. Tô tentando entrar em pé. Tô andando livremente. Ô, cara. É sério. Matar viado no Far Cry 3 é coisa mais hard que tem. Aqueles bichinhos que eu pôrrem muito. Matar o quê? Viado no Far Cry 3. Tipo, ninguém entendeu. Mas bem, mesmo. Eu acho que pelo menos um vai entender. Quando eu ver o vídeo. Me enfiar o dedo no cu dele. Cara, tipo. Eu tô muito na frente dele, cara. Sério. Se eu não vencer essa, cara. Tipo. Aí é muita puta sacanagem, cara. Aí eu vou fazer um blog com aquela guria lá. Do puta sacanagem. O nome do blog vai ser. Puta sacanagem x2. Aí, sério, cara. Vai ser muito pedreiro. Mas eu vou fazer o blog, de certeza. Ah, eu vou ganhar. Esse é tudo no Skype. Não bota na chamada. Sério. Ah, eu que sou host. Ah, ah. Sucker. Ganhei. Chupa a minha rola. Eu tenho como botar ali na chamada se eu quiser. Aqui, ó. Se eu importe os pontos. Eu chamava o K0 aqui. Não adiciono a ninguém. Se não eu vou, eu vou, eu vou, eu vou me casar com a bunda. O GFT, cara. Sério. No Gart que ele me trollou, cara. Pô. Aí eu prometi que eu ia cortar os pedidos da bunda dele. Pô, mas Gart que é massa, cara. Aí eu vou fazer uma edição bem, tipo, bem vagina na, no canto. Pra cortar o símbolo da UOL e os negócios do balão da informática que tava lá, os anúncios. Tipo, o cara pegou um atalho bem gay ali. Bem vadia. Bem prostituta. Claro que você pode vir funk alto. Quando você crescer, arrumar um emprego, arrumar sua casa própria. Aí você vai poder escutar o quanto quiser. Até lá, use fones. Deu, galera. Voltei, é porque deu... Deu, velho. Cala a boca, mora noz do velho. Estrupa o teu i3 novo. Não. Os dois tem dois núcleos. Cala a boca. Mas eu consegui jogar boost de manter o central A. Eu tô gravando vídeo, né, ô vadia. Eu tô rogando ele a 40 FPS. Mas é mais lagadinha. Ah, meu Deus. Se eu perder pra esse golfe, cara. É sério. Vai, 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 ponto. Eu acredito no seu poder de fogo, cara. Você é foda. Isso aí. Não é. Oi, por que tu faz essa cagada de botar transmissão nele? Porque é o único negócio que eu tinha dinheiro pra comprar. Pobre da porra. Eu sou pobre, cara. É porque eu sempre compro a game da Chevrolet, cara. Eu tenho esse nome até agora. Só porque eu moro na favela da Rossi e não quer dizer nada. Deixa eu procurar o nome daquela merda lá. Avadir. Vai pegar o atalho de novo, cara. Eu vou lá com minha mãe dele. Tá foda. É. É. Galera, esse cara do golfe, o Sonny, ele vai ter um irmãozinho. Tipo, um irmãozinho bem feio. Porque vai puxar meu dedo. Nossa! Agora eu matei. Não tô ouvindo. Desculpa. Vou fazer que eu vou dar um irmãozinho pro cara aqui do golfe. Aí vai ser bem feio porque vai puxar a mãe dele. Se eu puxar, seu pai ia ser lindo. Tipo, bacon ou você tá precisando de comida aí já de novo. Não, eu tô vendo. Ve-i-i-co-s-carro. É o co-balt. Lembrei. Eu disse o co-balt, o vaca-tê-tú da mamula que sai leite. Você não disse, cara. Vai, ponto. Vai. Eu acredito no seu motor 1.0 flex, mano. Vai. Winner. Ai, derrubei a Coca-Cola pra você. Que isso? O meu carregador. Ai, tá gozando no chão. Para. Eu caguei tudo. A impressão tá toda gozada. Corre dos companhinhos, louco. Eu quero pegar a pergunta. Eu vou conseguir o golfe do cara, pelo menos. Eu vou ter de comer a mãe dele também. Ai, agora eu tenho 2 markers, tá? Se eu pegar o carro dele, eu sou cagado, entendeu? Não pegar os carros dele. Pink Sleep. Preto. Pegou o carro dele. Peguei. Peguei o carro dele. Ah, peguei a mãe dele também. Ô, cara. Eu vou... Então é isso aí, galera. Vou fazer outro vídeo e mostro antes de depois. Me desculpe por derrubar da Coca-Cola zero em cima da mesa. Vai correr toda a minha madeira dos meus móveis, tá? Tá. Sexta um debate. Se vocês gostaram, clique em gostei. Se eu quero bastante favorita em um vídeo. Ô, merda. Para com isso. Cuceta. Falem para os seus amigos que o meu carro existe. Tipo, bem do Ergas Boy, né? Tá, deixa eu ver se o cara dirigia muito mal ou o carro dele era um cu mesmo. Não, o cara dirigia muito mal e o carro dele era um cu. Não, tipo, carro dele é bem melhor que o meu, entendeu? O top speed, tipo... O cara perdeu duas vezes. O cara perdeu duas vezes pra mim, hein? Nossa, cara, é sério. Perderam pra mim, hein? Tá, galera, então é isso aí. Até o próximo vídeo e diz tchau. 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 Tipo, esse tchau bem, bem... Bem baitola, tá ligado? Tchau. Tchau. Tá, galera, depois dessa eu vou dormir. Tchau.